Fala pessoal, bom dia! Bem-vindos ao canal Enigma do Oriente e o nosso tema de hoje é Pensamentos, sentimentos e a atitude dessa pessoa com você no dia de hoje. Vamos ver? O que essa pessoa pensa? O que ela sente que ela vai fazer em relação a você? Canal Enigma do Oriente, tá gente? Compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos e venha fazer parte do nosso canal, tá? Quero lembrar vocês também que de segunda a sexta, lá no Instagram, tem a live Enigma do Oriente. É uma live que realmente todo mundo gosta, gente. É uma live que já faz sucesso, tá bom? Então faça como a maioria das pessoas lá no Instagram, compartilhe nossos vídeos, Marque os seus amigos e venha fazer parte do canal Enigma do Oriente, tá bom? Pensamentos, sentimentos e a atitude dessa pessoa com você no dia de hoje, tá bom? São três montinhos aqui. Você vai fazer a sua escolha com muita calma. Você vai colocar a sua vibração, tá? Aí você vai escolher e com certeza você vai ter a sua mensagem. Opção três, a pedrinha verde. Opção dois, a pedrinha preta. Opção um, a pedrinha branca. Eu vou afastar aqui pra gente dar continuidade, tá bom? Quem escolheu a opção número um, a pedrinha branca? Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, o pensamento dela, o sentimento dela por você, vamos ver. E agora a atitude, o que ela vai fazer. Canal Enigma do Oriente. Bom, pessoal, como essa pessoa pensa em você? Gente, essa pessoa é uma pessoa que ela tem muita esperança, tá? Em ter um relacionamento com você, voltar pra sua vida. É uma pessoa que ela é muito otimista pra um recomeço com você. Essa pessoa tem muita saudade de você. Essa pessoa, ela quer uma renovação na vida de vocês. Vocês têm uma conexão. Essa pessoa, ela reconhece que você faz falta na vida dela, tá? Eu vejo essa pessoa querendo uma cura pro coração dela. Essa pessoa tem muito sentimento, tá? E essa pessoa, ela sente muita saudade de você. E ela quer um início com você novamente. Ela pensa muito nisso. Essa pessoa, ela quer um recomeço. Ela está com mais clareza. A visão dela está diferente. Há uma pessoa que está com muita intensidade de lutar por você. Essa pessoa quer ter vitórias ao seu lado. Essa pessoa está com muita ambição de voltar pra sua vida. Essa pessoa quer um triunfo com você. Eu vejo essa pessoa estar muito esclarecida mentalmente, tá? Essa pessoa quer ter uma conversa franca com você. Ela está mais lúcida, entendeu? Ela está mais justa. Ela está mais honesta com ela mesma. E ela sabe o sentimento que ela tem, tá? A luz está transparecendo na vida dessa pessoa. Essa pessoa realmente, ela quer sim, entendeu? Ela quer voltar pra sua vida, tá? Esse é o pensamento dela. Qual o sentimento? Bom, se a pessoa sente que está carregando o mundo nas costas. Se a pessoa sente que o caminho dela está cheio de espinhos. Ela quer uma nova chance, gente. Eu estou falando pra você. Essa pessoa quer um compromisso com você. Tem sentimento. Longe de você ela fica mal. Ela não está bem, tá? Pensa demais em você. Essa pessoa, ela quer um recomeço. Não vai demorar muito. Eu vejo ela entendendo que está no momento da colheita. Ela sabe que está no caminho certo. Ela vai se empenhar pra voltar pra sua vida. Eu vejo ela trabalhando duro pra superar os obstáculos que afastam vocês. Aqui, gente, tem muito sentimento, tá, gente? Essa pessoa parece que está arrependida. E ela pensa, sim, em retornar pra sua vida. O que ela vai... Como ela vai fazer? Como ela vai agir? Gente, essa pessoa... Presta bem atenção no que eu vou falar. Essa pessoa, ela vai agir movida pelo amor. Porque ela quer um compromisso com você. Ela quer uma reconciliação. Ela quer uma aliança. Aqui é um amor verdadeiro, tá? É um encontro de almas. É um encontro casual que vai... Vai fazer vocês realmente... Entrar numa harmonia. Essa pessoa tem muito desejo por você. É uma pessoa que está com coragem de tomar iniciativa. Aqui o desejo sexual é muito forte. Essa pessoa não vai... Presta atenção. Ela não vai abrir mão de você. Eu vejo ela realmente querendo entrar na sua vida de uma maneira concreta, tá? Muito, muito legal essa opção número 1 aqui, ó. A pedrinha branca pra você que escolheu. Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá bom, gente? Compartilha esse vídeo, marca com seus amigos. Não espere perder seu amor pra correr atrás. Depois fica mais difícil. Pedrinha preta. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Pensamentos dessa pessoa por você. Vamos ver o pensamento. Sentimentos. E a atitude, gente. A atitude. Como essa pessoa do Montinho 2 pensou em você no dia de hoje? Olha, no dia de hoje, essa pessoa é uma pessoa que se recorda muito de você. Uma pessoa que tá triste, tá se lamentando. Ela espera notícias suas e não chega. Essa pessoa tá com saudade de você. Ela tá à espera desse amor, tá? Essa pessoa na linha de pensamento, ela pensa em você com muito amor, com muita paixão. Ela tem a esperança de ter um início ou reinício com você, tá? Início pra quem não conhece. Essa pessoa quer ter um início. Se você já teve alguma coisa, ela quer ter um reinício. Essa pessoa se encontra muito apaixonada. Essa é uma pessoa que quer uma aliança com você. O pensamento dela é de ter você na vida dela. Ela tem muito desejo. Eu vejo um renascimento aqui. Eu vejo essa pessoa com a visão mais criativa. Ela vai se aventurar. Ela confia nas forças dela, na capacidade dela. E ela entende que vai ter uma oportunidade de vivenciar esse amor com você, tá bom? Essa pessoa tá com muita energia e vai tomar iniciativa. Ela quer um compromisso. Ela sabe que vai ter o sucesso, tá? E as paixões vão ser despertadas entre vocês dois. É isso que essa pessoa pensa. No momento, ela está pensando nisso. Em ter uma família com você. Ter uma base. Ter uma estrutura. O que ela sente igual por mim? Olha, essa pessoa esconde o que ela sente de você. Ela sente amor. Ela sabe que você é uma pessoa legal. Uma pessoa que daria super certo com ela. Mas ela tem um medo. E esse medo traz uma insegurança pra ela. Aí ela fica com uma confusão mental. Entendeu? Por isso que ela não se abre pra você. Mas essa pessoa tem sentimentos, sim, por você. Pensa demais em você. A lua e o sol. O sol fala de satisfação, alegria, amor, energia. Sucesso, brilho. Essa pessoa te acha uma pessoa maravilhosa. E ela quer celebrar com você. Na linha de sentimentos, essa pessoa te ama. Te ama e tem orgulho de você. E quer ter felicidade ao seu lado. Como ela vai agir, Igor? Bom, como essa pessoa vai agir? Essa pessoa, ela entende que o cupido pegou ela. Gente, a flecha do cupido. Essa pessoa tem muito desejo sexual. Ela está longe de você, mas ela vai vir próximo de você. Ela vai agir. Eu vejo uma ação dela. Ela tá muito confiante. Ela vai te disputar, seja com quem for. Essa pessoa tá com um ponto de vista diferente. Essa pessoa, ela vai te fazer uma revelação inesperada. Ou seja, vejo ela aqui se declarando pra você. Eu vejo uma transformação na vida de vocês. O movimento é muito favorável pra vocês ficarem juntos, tá? Essa pessoa, ela é uma pessoa que, como eu posso te explicar, é uma pessoa que ela sabe que vai crescer cada vez mais esse relacionamento. Ela sabe que ela vai ter uma evolução, essa união de vocês. Então, ela vai agir. Existe abundância de sentimentos. E ela vai agir porque ela sabe que você vai corresponder às expectativas dela. Opção número 2, gente. Muito positivo, muito legal. Canal Enigma do Oriente. Canal Segredos do Oriente. São dois canais. Segue aí, ó. Segredos do Oriente e Enigma do Oriente, tá, gente? Consultas particulares. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Quero mandar a louca para as minhas clientes aí de Portugal, a Analícia, a Flávia, a Analícia e a Maria, que conseguiram aí seus objetivos aí. Gratidão aí pelo relato. Fico muito, muito feliz, hein? E também agradecer a Bianca, a Bianca, lá de Curitiba. Bia, parabéns aí também, Bia. E esse é o canal Enigma do Oriente, Segredos do Oriente, gente. Opção 3 da Pedrinha Verde. Pedrinha Verde. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vamos lá, gente. Opção da Pedrinha Verde. Opção 3. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Essa pessoa, ela está muito no racional, tá? Ela está no equilíbrio total. É uma pessoa que segue as regras. Provavelmente aqui é um relacionamento kármico, essa pessoa pensa demais em você. Só que ela está na racionalidade. É uma pessoa que toma decisões. É uma pessoa ética, é uma pessoa lógica e honesta, tá? E essa honestidade que essa pessoa tem por você, faz essa pessoa pensar muito em você. Entender que o movimento é favorável, tá? Pra vocês se reencontrarem ou se encontrarem, tá? Essa pessoa vai lutar pelos objetivos de vocês dois. Eu vejo felicidade, eu vejo êxito, eu vejo confiança nesse período que vai se iniciar agora, tá bom? Como essa pessoa, o que essa pessoa sente por você? Desculpa. Essa pessoa, gente, tem muito desejo. Essa pessoa vai te mandar mensagem, vai se comunicar. Eu vejo uma renovação aqui na vida de vocês. Essa pessoa tem que fazer uma viagem pra te ver, tá? Os pensamentos dela estão em você. Tem amor, tem carinho. Vocês vão sentar, vão conversar. Por quê? Houve um fim. Essa pessoa vai te falar que ela terminou com alguém pra ficar com você. Essa pessoa tá triste, tá precisando de você no momento. E você vai, sim, dar força pra essa pessoa porque você ama essa pessoa. Como ela vai agir? Essa pessoa tá com medo de te perder. Essa pessoa está com uma nova ideia depois desse término. E ela sabe que você ama ela e ela também já tem um sentimento por você. Aonde vocês vão realmente sentar e conversar. Eu vejo aqui um momento muito favorável de muita paixão, muito fogo, muita alegria pra vocês aí, tá, gente? Aqui tem paixão, tem amor, tem desejo. Não tem muito o que falar, não. Vocês vão se encontrar. Essa pessoa agora está se separando. E você vai ser o beneficiado ou a beneficiada. Um beijo!